Tá querendo parar com glúten e não sabe por onde começar? Vem cá que eu vou te dar a dica. Primeiro passo é você conferir se realmente a farinha não tem glúten. A farinha de arroz eu acho legal de usar quando a farinha não é o principal ingrediente da receita. Isso porque ela é um pouquinho arenosa e quando você coloca, por exemplo, num bolo, ela sozinha, ela dá aquela texturinha pro seu bolo e ele também fica mais esfarelento. A farinha zaya é uma farinha 100% de mandioca que tem um processo diferente da tapioca, por exemplo. Então você utiliza ela em bolos, biscoitos e ela funciona muito bem. A maisena dá tranquilamente pra usar pra fazer bolo, pra fazer biscoito, mas como ela é bem fininha, ela pode sofrer uma alteração nas texturas. Eu acho legal misturar com outras farinhas. O fubá também tem uma textura levemente arenosa. Então dá pra você fazer bolos com só fubá de farinha, mas eu acho legal de usar em bolos assim que levam mais ingredientes também. Ou então você trabalhar com aquele processo de cozimento pra fazer o bolo cozidinho, uma broa. Aí eu acho que ele não fica tão seco na receita. Essa aqui é uma farinha de milho que não é tão comum de encontrar por aqui, tá? Eu comprei pela internet. Ela é feita de milho branco e ela é muito usada pra fazer arepa e eu assemelho ela ao nosso fubá. A farinha de amêndoa vai muito bem em várias receitas, mas como ela é uma farinha de castanha, sua massa vai ficar mais gordurosa, então dá pra você reduzir a quantidade de gordura nas suas receitas. Ela também vai dar uma leve texturinha e, claro, bastante sabor. A farinha de aveia, por ter uma característica mais seca, ela absorve muito líquido da receita. Então eu não gosto de usar ela pura, a não ser que seja uma receita já bem úmida, como, por exemplo, um suflê de legumes, onde você vai colocar ali uma cenoura, uma abobrinha, vai soltar bastante caldo. Acho legal quando você vai trabalhar com ela em biscoitos ou bolos sozinha, reduzir a quantidade de farinha pra não ficar tão seco. Agora eu vou falar pra você de farinha multiuso. São farinhas onde tem um mix de farinhas pra te dar um melhor desempenho nas receitas. E ela substitui tranquilamente a farinha de trigo, nas mesmas proporções. Você vai realmente substituir uma medida de farinha de trigo por uma medida dessa farinha. Aqui eu tô mostrando dois tipos pra vocês, mas tem diversas marcas no mercado. Essa daqui eu paguei um valor mais em conta. E eu acho ela super legal pra usar em bolo, pra usar em pão. Porém, vou te dizer que tem uma favorita, que é essa daqui. Quando você vai fazer um pão não tão rico. Então é um pão que só leva farinha, água e sal, azeite. Não vai levar ovos, não vai levar manteiga. Ela é mais cara, três vezes mais cara que a outra. Mas, pra esse tipo de receita é interessante que seja uma farinha de muita qualidade. E vai te ajudar, você vai sentir diferença no resultado. Eita Carol, mas eu quero esse mix e eu não acho de jeito nenhum na minha cidade. No próximo vídeo, eu vou te ensinar a fazer duas receitas de mix de farinha. Uma que vai ser legal pros seus pães e uma que vai ser legal pra bolos e preparos no geral. Então, pra não perder, já me segue aí, vai!